Imagina um local onde a necessidade de transporte é facilmente atendida. Estou falando de um local onde você vai chamar um carro, ele chega em poucos minutos, e o melhor é que ele vai te levar até o destino, escolhendo sempre a melhor volta, aquela sem trânsito. E lá dentro você vai poder ler, estudar, ver um filme e, por que não, dormir. Mas, voltando para a nossa realidade aqui, parece que isso está muito distante. Mas talvez não esteja tão distante assim. O que vai possibilitar que você vá de um ponto A ao ponto B, de forma 100% autônoma e com segurança, são duas tecnologias. Primeiro, a automação dos carros, que a gente já falou nesse card que está aparecendo aqui. E segundo, a gente está falando da internet das coisas. Quando os carros estiverem conectados, eles vão poder conversar entre si para decidir qual é a melhor rota. Mas, para falar sobre tudo isso, nós convidamos o professor doutor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Ele, que também é coordenador do MobLab, o Laboratório de Estratégias para a Indústria da Mobilidade. Roberto Marques, seja bem-vindo ao Canal da Moura. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. Estamos aqui ansiosos para poder contribuir com essa discussão desse tema. Maravilha. Então, professor, eu queria conversar rapidamente aqui e começar com uma pergunta. Como vai ser, rapidamente, essa mobilidade do futuro? Bom, a gente tem, de um lado, as novas tecnologias avançando bastante, sendo ainda algumas delas desenvolvidas. Mas tudo está contribuindo para que a gente tenha, em futuro, vamos dizer assim, não muito distante, uma revolução naquilo que hoje a gente considera como a mobilidade urbana. Então, a internet das coisas, a possibilidade de você ampliar o uso da internet em diversos processos que envolvem aqueles que se movimentam pela cidade, vai sofrer um impacto muito grande. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, então vamos ver isso na prática. Vamos lá para dentro do carro para a gente conversar sobre como toda essa conexão vai nos ajudar daqui para frente. Bora lá, professor? Bom, aqui na prática, professor, a nossa ideia é contar um pouco como seria, no futuro, algo que a gente vive aqui no nosso dia a dia, que é o trânsito da cidade, pegar um pouquinho de estrada aqui também. Eu acho que quando a gente tiver carros autônomos, 100% autônomos, e tiver a internet das coisas com os carros conectados, as mudanças aqui dentro da cabine serão meio óbvias. Eu não estaria aqui com o volante na minha frente, provavelmente o layout dos bancos seria diferente. Até o próprio layout do carro, a gente poderia estar em uma sala, um virado para o outro conversando, como se fosse na sala de casa. Além dessa mudança óbvia, o que mais que a gente pode esperar da internet das coisas e o que é essa internet das coisas nos veículos? Você falou muito bem, quer dizer, se você se concentrar no que vai ser o carro do futuro, o carro conectado, é como se fosse o seu escritório. Ou o escritório, ou a sua sala de lazer na sua casa, onde você pode, seja assistir um filme, conversar com pessoas, pessoas que estão na sua frente, ou via algum meeting, algum encontro à distância. E a mesma coisa em relação ao que seria um escritório, com as interfaces online com pessoas. Então, acho que isso é uma questão de desenvolvimento da tecnologia, em parte já existe, em parte ainda haverá um desenvolvimento tecnológico que vai viabilizar um crescimento cada vez maior das potencialidades de se usar o automóvel, além de um meio de transporte, como um local de lazer e de trabalho. Indo por passos aqui, a gente está num carro que é um pouco mais tecnológico, então ele já tem várias tecnologias aqui de leitura de faixa, ele já consegue ter um piloto automático adaptativo, ele tem até um certo nível de automação, ele é semi-autônomo, até por conta de legislações que ainda precisamos implementar. Mas existem esses dois passos, para a gente colocar cada um na sua caixinha. Existe a tecnologia que as montadoras desenvolvem e a internet das coisas que corre no paralelo. Com a tecnologia da internet das coisas, conectando caminhões, ônibus, trens e todos os modais de transporte, como é que na prática a gente vai ter a melhoria dessa qualidade de vida para as pessoas que dependem de transporte público, dependem de carro e por aí vai? Então você tem, por exemplo, todo o pessoal que trabalha hoje nas tecnologias, nas montadoras, que são aplicáveis aos veículos de uma maneira geral. Mas você não pode esquecer, por exemplo, aquelas pessoas que são especialistas na parte de sistemas de transporte, transporte, o que envolve o desenho de rotas, de estradas, de ruas pela cidade, a maneira como as pessoas e esses diferentes atores, vamos dizer, cruzam, se cruzam ao longo do tempo. Então, por exemplo, a tecnologia pode oferecer grandes facilidades para as pessoas, só que você vai precisar, como sempre foi necessário, um processo de educação, seja dos motoristas, seja dos passageiros, dos cidadãos que estão andando pelas ruas. E com as novas tecnologias, mais ainda vai ser necessário um sistema de, vamos dizer assim, de educação para o trânsito, algo que aqui no nosso país, de uma maneira geral, é bastante relegado a um segundo plano. A gente andando em qualquer ambiente aqui pelo país inteiro, independente da cidade, do local, você vê como as pessoas se movimentam e têm um comportamento muitas vezes extremamente perigoso. A tecnologia pode, eventualmente, ajudar a prevenir alguns tipos de acidentes, mas ela sozinha não vai resolver esse tipo de problema. Mas vai mitigar bastante, né? Pode mitigar bastante, desde que isso seja acompanhado de outras iniciativas e mesmo para o desenvolvimento dessas tecnologias que passam a ficar embarcadas no veículo como o nosso aqui, hoje em dia você tem a participação, para o desenvolvimento dessas tecnologias, as montadoras estão se organizando naquilo que se chama de um ecossistema. Então, são vários tipos de especialidades, de profissionais que trabalham juntos para oferecer as melhores soluções, tanto tecnológicas como de utilização dessas tecnologias nas vias de transporte, que são as vias reais que nós temos aqui. Então, as empresas de tecnologia do tipo da Google, do tipo da Microsoft, se unem às grandes montadoras, junto com especialistas em trânsito. Aqui no caso, você falou, ele já corrigiu. Eu estava saindo um pouquinho da faixa, mas é justamente isso. Ele leu aqui e já me pediu para voltar. Isso é algo bastante interessante, especialmente numa estrada como essa que nós estamos agora trafegando em que as pessoas podem ficar desatentas por um segundo e esse segundo ser causador de um problema muito sério. Então, esse tipo de sinalização, de alerta é bem interessante. Essa internet das coisas e os carros autônomos, a gente consegue ter um compartilhamento, as pessoas vão ter que ter menos carros em casa. Como vai funcionar isso na prática? Você pode imaginar, fazer uma abstração, imaginar que esse carro, que não tem motorista, possa funcionar como se fosse um micro-ônibus, em que você planeja as necessidades de transporte do pai da família, deixa ele no escritório, continua deixando um dos filhos em uma escola, os dois filhos em uma escola, deixando um terceiro filho mais velho na outra escola e retornando sozinho para o local onde essa família mora. Mas isso só faz sentido dependendo do trajeto, dependendo das condições de locomoção dessas pessoas, distâncias, e as outras possibilidades de transporte para esses mesmos lugares que essa família terá. Mas, em tese, você pode visualizar esse futuro. Sabemos que, para que tudo isso aconteça, não só os carros precisam evoluir, como também a infraestrutura das nossas estradas e cidades. Dá para prever, vai professor, chutando alto aí, uma data, uma década em que provavelmente isso venha a acontecer aqui no Brasil? Pensando num cenário, vamos dizer assim, mais otimista, eu diria que ele vai demorar algumas poucas décadas para a gente ter uma visão e uma realidade, principalmente, já bem modificada através das novas tecnologias. É, a indústria do carro e dos veículos em si, ela mostra muito isso, né? A gente não saiu de um Ford T para um Tesla da noite para o dia, né? E fazendo um paralelo, uma analogia aí também com a indústria que está mais palpável para as pessoas, que é o telefone, né? A gente não saiu da invenção do Grambel lá, o telefone para o iPhone, né? Mais recente. Exato. Professor, muito obrigado por participar aqui da entrevista no Canal da Moura. Foi super esclarecedor e a gente te espera numa próxima. Legal. Vinícius, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito legal também. Espero ter contribuído para o entendimento um pouco desse futuro incerto, mas até certo ponto bastante desejável por todos nós aí, de melhoria da imobiliária urbana. Maravilha. Eu te agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Seja hoje ou no futuro, você sabe que sempre vamos precisar de muita energia para abastecer isso de tudo. E você sabe que com a Moura pode contar. Precisou de bateria? Chame o Moura Fácil, delivery oficial de bateria da Moura. Com ele você recebe uma bateria novinha onde quer que você esteja no Brasil e o melhor é que paga tudo em até 10 vezes sem juros. Bateria Moura é a bateria original de fábrica de nove dos dez carros mais vendidos do Brasil. Moura é Moura. Até semana que vem.